Vamos contar aquele louvor, ó, tá? Desejamos ir lá? Vamos ver. É ruim que eu não vou poder botar no YouTube, eu acho. Não, esse não, peraí, Jesus. É o outro, é esse aqui. Agora sim. Nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso, esplendor. Mente para a casa descansar, nós os salvos do mundo enganador. Desejamos ir lá? Desejamos ir lá? Desejamos ir lá? Que alegria será? Quando nós nos encontrarmos lá? Nesta terra tesouro não há? Nesta terra que tesouro não há? Que nos possam aqui segurar? Que nos possam aqui segurar? Desejamos ir ao céu onde Cristo lá está? Ao lugar onde iremos descansar? Desejamos ir lá? Desejamos ir lá? Tá escutando? Quando nós nos encontrarmos lá? Acho que achou a confirmação, né? Tudo igual. Neste lá com Jesus o Senhor Nós a vemos de sempre reinar Vamos nós ali cantar Novos rios de louvor Ao Cordeiro que veio nos salvar Desejamos ir lá? Desejamos ir lá? Desejamos ir lá? Desejamos ir lá? No céu de glória No céu de abral Nós vamos descansar Desejamos ir lá? Vindo da Arpa Cristã 214 Desejamos ir lá?